Meditações Diárias Querida família de fé, hoje lhe trazemos uma palavra de reflexão baseada do Antigo Testamento em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E do Novo Testamento da Carta aos Romanos capítulo 14, versículos 12 e 13. Cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Querida irmã, querido irmão, normalmente nós buscamos olhar, observar aquilo que está ao nosso redor, emitindo o nosso parecer, em outras palavras, o nosso julgamento. No entanto, Salomão já nos adverte que a partir de nossa mocidade devemos sempre procurar viver, em práticas, em palavras e também no nosso coração aquilo que agrada a Deus. Porque mesmo que tentemos, jamais conseguimos esconder de Deus a nossa essência, aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Portanto, o apóstolo Paulo, também nos lembra que devemos sempre pensar que Deus é que vai julgar a nossa caminhada, a nossa vida. Mesmo que nós vamos olhar uns para os outros, às vezes até escandalizando as outras pessoas, Deus é que vai separar o que é bom, o que é ruim. Portanto, querida irmã, querido irmão, faça a sua parte. A partir do batismo, vivencie o que há de melhor, aquilo que agrada a Deus. Você e eu somos desafiados para sempre, a partir da palavra e da orientação que vem de Deus, trilhar os bons caminhos, não julgando uns aos outros, mas fazendo aquilo que agrada a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, recebemos, pela misericórdia de Deus, o perdão de nossos pecados, anunciado pelos profetas já no Antigo Testamento, quando se falava do arrependimento. Portanto, o julgamento, lembremos-nos, pertence a Deus. Que Deus te carregue na palma de sua mão, para que sempre possas trilhar o caminho certo, sob a sua guarda e sob a sua proteção, para que te sintas envolvido e amparado, cuidado pela misericórdia e pelo amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A Bíblia para fortalecer a fé. Amém. Amém. Amém.